Opa! E aí, gente! Trazendo mais um vídeo do meu canal pra quem não me conhece, eu sou o Miguel, em mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon. Então, nessa série a gente vai fazer muita Outra Ball, muita Outra Ball, eu até recolhei falando com vocês, muita Outra Ball mesmo, então vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal, porque no próximo episódio a gente vai abrir aquelas Pokéballs e arranjar novos Pokémons. Então, bora inscrevendo no canal e, cara, vai ativar um sininho aí, ativa o sininho, pelo amor de Deus, porque vai ter uma série nova, que a gente vai gravar uma série nova de um novo jogo aí. Então, cara, vai deixando o like, assiste o vídeo inteiro, por favor, se você gostar, deixa o like, se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike. Então, espero que vocês gostem e bora pro vídeo! Então, começando aqui, eu tava vendo como é que eu vou fazer as coisas, eu tava fazendo muitas Outra Balls, dá pra ver que eu tenho já um pack de... Hum... 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 A popcorn preta, e eu peguei alguns ferros, e alguns Garavetos. E o primeiro de tudo a gente vai fazer, é um machadinho, que a gente usa pra picaretar, hum... as nossas... As nossas... Pokébolas. Então, a gente vai fazer... Isso aqui... Hum... Calma. Assim Calma Não, pera Eu me lembro como é que fazia Assim Assim, pronto Aqui Agora a gente coloca isso daqui no chão Aí o que a gente faz? Acho que é com ferro que faz Deixa eu ver Não Ué Acho que é com ferro que faz, né? É, com ferro A gente vai fazer uns aqui A gente fez assim de quatro Agora a gente coloca aqui E fica picaretando A gente fica picaretando Bem pouquinho Aí a gente vai fazendo cada um Aí quando eu picaretar Todos esses Negócios aqui Que vai virar uma base Aí eu volto Aí como é que a gente faz isso daqui, ó? Acho que a gente coloca isso aqui no meio Isso aqui, isso aqui Aí vira O negócio de cima Entendeu? Aí a gente pega aqui Aqui Perfeito Aí a gente guarda Vamos pegar isso daqui e também fazer É aqui É aqui Perfeito Vamos ver se tá cozinhando aqui mais Tá cozinhando aqui Vamos fazer mais Aqui assim No meio Perfeito Pegar mais um pouquinho aqui Agora a gente faz Coloca aqui Aqui No meio Vamos tentar Colocar isso aqui no baú Vamos picaretando Eu vou fazendo tudo aqui Rapidinho Ou vou fazer Eu vou fazer Vou fazer um pouquinho com vocês Só pra mostrar como é que é a pokebola Ó Vamos tentar craftar aqui Ah, calma Epa Aqui A gente coloca isso daqui Fica picaretando É a outra Essa parte da outra bola é mais difícil Aí Perfeito Agora a gente tem que Ah Preciso de pedra Eu preciso cozinhar pedra Tá Então eu vou guardar isso aqui No baú E vou lá tentar pegar uma pedra Ah Assim Vou colocar isso Daqui Aqui Tá Vamos ver se tá cozinhando mais Tá Eu vou ali pegar pedra Rapidão Pra gente cozinhar Pessoal Eu voltei aqui Eu peguei umas pedras Eu vou até aproveitar Pra fazer mais uma Ah Fornalha aqui E desquentar As nossas pedras Deixa eu pegar um pouquinho aqui Começar A esquentar as pedrinhas Vamos pegar esse aqui Isso aqui Ah Tá Vou deixar aqui E vamos começar a picaretar Aqui Ah Nesses negocinhos Perfeito Nossa Esse episódio Tá muito bom E vai ter Pega Pega Vai ter Hum Uma série nova Vocês vão gostar Demais Vocês não tem noção Sério Muito louca Ae A gente guarda Esse daqui Do baú Vamos fechar Nossas portas Aqui Pega Vamos pegar Tentar pegar mais Aqui Aqui Acho que eu vou tentar Crescer Um Aumentar Um pouquinho Das nossas Não tem aqui Ah Pode plantar Hum Plantar aqui Aqui Preta E amarelo Perfeito Vai ficar ali Plantando Agora vamos Esquentar Essas pretas Assim A gente pega aqui Coloca aqui No ladinho Aqui Vamos tentar Agora A gente coloca Aqui no meio Faz Opa A gente coloca Aqui no meio Faz os botões Hum A gente pega Esse aqui Pega esse aqui A gente coloca Esse aqui no meio Coloca embaixo E Aqui tá outra Ball Gente Fizemos duas Já Guardar esses Botões Aqui Nossa Olha aqui Isso Olha isso Olha Que bonita Cara A outra Ball É muito Boa Nossa É Vamos deixar Aqui no ladinho Colocar Esse Ferro Aqui Nesse Baú E vamos Colocar Assim Aí A gente Picareta Mais um Pouquinho Epa Calma Guardar Essas Poke Desculpe Desculpe Pelo cachorro Latindo Atrás Aqui Tá Eu Ficar Picaretando Algumas Aqui Aí Quando eu Picaretar Todas A maioria Seria Eu volto Pessoal Eu voltei Aqui Eu voltei Aqui E Eu Já Consegui Tudo Até Olha Isso Olha Quanto Tá Gastado Vamos Guardar Esse Aqui Eu Já Também Pegue Essas Pedras Aqui Pra Te Fazer Os Botões E Vamos Fazer As Ultra Balls Colocar Esse Aqui Aqui Nossa A gente Tem Muito Botão Epa Colocar Esse Aqui Assim Colocar Aqui E Nossa 35 Agora Só Falta Esquentar Perfeito Colocar Esse Aqui Esse Aqui Epa Nossa A gente Tem Muito Trabal Já Nossa Senhora Mano Essa Série Tá Sendo Ótima Deixa eu Colocar De Dia Time Set Day Perfeito Vamos Ver se Tem Alguma Coisa Tá Vamos Continuar Esquentando Essas Pedras Aqui A gente Pega Esse Aqui Esse Aqui Coloca Aqui Embaixo Coloca Aqui Em cima Coloca No Meio E Mais Uma Trabal Nossa A gente Tem Muito Trabal Deixa eu Ver se Tem Mais Algum Ferro Ah Tem Mais Um Aqui Deixa eu Ver Ah Esse Aqui É Uma Base De Ferro Tem Uma Base Aqui A gente Pode Fazer Até Uma Poke Bola Normal Que A gente Tem Botão Ainda Perfeito Tá Esses Gravetos Eu Vou Colocar Guardar Esses Botões Colocar Aqui Colocar Aqui Perfeito Guardar Esse Aqui Porque A gente Já Fez Muita Outra Ball Eu vou Deixar Esquentando Essas Essas Pedras E a gente Vai abrir Uma Poke Bola Uma Ultra Ball Vamos Abrir Duas Calma Vamos Abrir Duas E Pegar Nossas Ultra Balls Vai Que Vem Um Lendário Né Mas Vamos Pegar Esse Aqui 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 Tá Calecendo Ali E Guardar Isso Aqui Perfeito Opa Deve Guardar Aqui Perfeito Agora Vamos lá Vamos Vamos Bem longe Porque Porque Pode Spawnar Templo E Disturguem Nossa Casa Um Bem Longinho Aqui Tá Carregando Aqui O Chunk Que Isso É Um Boss É Um Miniboss Opa Um Miniboss Aqui Chefe Incomum Tentar Redorotar Blaze Kick Nossa Ele é Muito Mais Forte Que O Nosso Nossa Não Vai Não Vai Ter Chance Radio Pump Kick Derrotar Tá Confusion Derrotar Nossa A gente Não tem Nem chance Ahn Barra Porque Real Perfeito Tá Vamos Abrir Por favor Vem a sorte Que isso Recuperação Total Acho que Recupera Nos pokémon Tá Pra finalizar Com chave De ouro Vai 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 Sorte 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 Pega Aqui Ih Que isso Travou E um Que celular Que é isso Um pokémon De água Será que A gente pega Vamos tentar Derrotar Eu sei que É meio Idiotice Que a gente Tá fazendo Colocar um pokémon De fogo Contra a água Que ele Derrotou O nosso Em um hit Confusion Ele vai derrotar Tem um hit Também É Não tem O que fazer Beleza Um Tauros Será que A gente consegue Pegar agora Ah Ele leva 19 Vamos tentar Arranjar um pokémon Tor Tauros Epa Acho que não Pessoal Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Que que é isso Que isso Que isso Que isso É boss Não é boss Por favor Não é boss Acho que é boss Não é boss É Ele é boss Nossa Ele é boss Lendário Esquece Tá Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Bora deixando o like Se inscrevendo no meu canal Vai ter vídeo Todo dia Aqui no meu canal E vai ter uma série nova De um jogo Que a gente tá gravando Muito obrigado Um beijo E Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho